Você sabia que a Constituição Federal pode estar presente até nas suas orações? É que é ela que garante o seu direito inviolável à liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso significa que todos têm o direito a seguir ou não uma crença religiosa e manifestar a sua fé livremente, tanto em seu lar quanto em lugar público. Ou seja, não se identificar com a oração, rito ou culto de quem está perto de você não te dá o direito de sair criticando gratuitamente. E vale lembrar que a Lei nº 9.459, de 1997, prevê a intolerância religiosa como crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que o acusado pode ser punido a qualquer momento pelo crime cometido e não pode pagar fiança para responder em liberdade. A liberdade religiosa está relacionada ao conceito de liberdade individual, que garante a autonomia e independência do ser humano e entende que o indivíduo é livre na sua capacidade de pensar e agir. Quando levamos para o campo jurídico, a liberdade do indivíduo deve respeitar os limites da lei e da ordem, para que a harmonia social seja preservada. A Constituição Federal, em seu artigo 19, também prevê a laicidade do Estado brasileiro, determinando que os entes públicos devem ser neutros em matérias de religião e combater a discriminação. Curtiu o conteúdo? Então compartilhe com quem também vai gostar! Legenda Adriana Zanotto